Fecha o bico... Fique longe sem mãe! Fique longe! Criança! Sai já daí! Volte a pegar as crudas! Cê tá sangrando! Deixe-me ver isso! Aqui! Fica parada! Vou pegar! Por quê? Por que eu fui exilada? Eloi, agora não é hora! Quem? Era minha mãe! Eloi, já falamos disso! Não é da nossa conta! Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim! As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples! Mas elas sabem? Eloi, somos exilados! Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez... Conta pra mim! Vai ser perigoso! Como? Levaria anos de treinamento! Não importa! Como é que eu faço? Fale! Aprovação! É um rito de passagem! Ocorre todo ano! Aqueles que passam viram valentes! Mas aquele que vence... As matriarcas concedem um desejo! Desejo? Sim! O que o vencedor quiser! Então farei isso! Curte o que gostar! Vencerei a aprovação! Entendi! É melhor começarmos! Seu treinamento será difícil! E ele vai levar anos! Vamos treinar? Tá bom! Vamos! 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 Rost! 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 Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso!